Ônibus que demora a chegar no ponto e quando chega está lotado. Tarifa a R$ 4,30. Aglomeração em meio à pandemia de Covid-19. E muita reclamação por parte de quem está cansado do serviço oferecido pelas empresas de transporte coletivo. A passagem aqui em Goiânia é a passagem mais cara. Não está tendo distanciamento, não tem limpeza nos terminais, nem dentro dos dons, nem distanciamento. Em meio a tantas reclamações por parte dos passageiros, o SETE, Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, pediu a revisão da tarifa, o que traria mudanças no cálculo do valor da passagem. Pediram também mudanças contratuais, alegando dificuldades financeiras. Quem precisa usar o transporte público não concorda com o pedido. Todo dia tem problema, a gente está vendo aí o pessoal reclamando muito. problema com horário, com ônibus pouco, lotado. O Ministério Público também não concorda. Por isso, entrou na Justiça com uma ação civil pública para impedir que o contrato seja alterado. E pediu uma liminar para impor a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, CMTC, a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos da Região Metropolitana de Goiânia, CDTC, e ao município, que não aceitem os termos das empresas. O Ministério Público diz que a estrutura de serviço de transporte coletivo vigente não é a mais interessante para as concessionárias. Por isso, esse pedido de revisão, o que mudaria todos os contratos vigentes. Para o Ministério Público, isso é claramente um desvirtuamento de licitação, o que impediria novos processos licitatórios e a chegada de novas empresas mais modernas e estruturadas. É como se você quisesse mudar a regra do jogo no meio do jogo. Para mudar a fórmula de cálculo da tarifa do transporte, você vai ter que fazer uma nova licitação, porque se for de uma forma diferente, contra as outras empresas, não podem querer participar da licitação. Além da mudança no cálculo da tarifa, as empresas solicitam que algumas obrigações contratuais sejam revistas, entre elas, o repasse da responsabilidade da Central de Controle Operacional, do sistema de bilhetagem eletrônica e do planejamento das rotas e da oferta de viagens. Além da alteração do prazo contratual, que mudaria o tempo de concessão, que hoje é de 20 anos, prorrogáveis por igual período. O que é inadmissível para o Ministério Público. O Ministério Público quer simplesmente fazer com que as regras sejam cumpridas, que o contrato seja cumprido e que as empresas compram o que elas contrataram nesse contrato. O SET alega que a situação precária foi causada por vários motivos acumulados desde 2013 e que pioraram na pandemia. Foi a atuação do Ministério Público que evitou um colapso durante o período de quarentena em 2020, quando impôs uma ação civil pública contra as empresas concessionárias, com o objetivo de garantir a oferta e a melhoria nos serviços ofertados. Esse pedido de mudança não é novidade. Já se arrasta desde o ano passado. O Ministério Público diz que só será concretizado se passarem por cima do direito e que qualquer um dos citados que acatar a revisão contratual poderá pagar uma multa, que ainda será definido como será aplicada. Os ônibus são antigos, o serviço é péssimo e elas não cumprem o contrato. Ou seja, que querem ainda mudar a regra do jogo no meio do jogo. O que o Ministério Público pretende é um serviço com eficiência e de qualidade e sem mais custos para o usuário do serviço do transporte público.